E aí galera, beleza? Bom dia, vou filmar aqui Vitória da Conquista pra vocês Tô aqui de cima do morro aqui ó Tranquilo né? Olha que bonitona aqui ó Pegando tudo por cima aqui Hoje é dia 17 De 6 São 8 horas da manhã Tô deixando o registro aqui de Vitória da Conquista na Bahia Pra galera aqui Matar um pouquinho a saudade aí ó Bonita a cidade Está bonito o dia E de cima do morro aqui deve ver tudo Chique demais né? Valeu galera, bom dia Uma boa terça-feira pra todo mundo